Muita gente acha que para se tornar um bom profissional, um profissional de destaque, um profissional de alto valor, a única coisa que ele precisa fazer é dominar Excel ou dominar Power BI. Mas e se eu te falar que essa é apenas uma das pontinhas desse iceberg? Um bom profissional, um profissional de muito destaque, é um profissional que domina alguns pilares e que antes de qualquer coisa que gera resultados. Se você acompanha o Grupo TAM aqui no YouTube, você está cansado de saber o quanto a gente bate na tecla de que Excel, Power BI, ferramentas analíticas são extremamente importantes. Mas não adianta você achar que basta decorar um monte de função que está tudo certo, porque não é bem assim que funciona. Não adianta você saber mexer no Excel, saber mexer no Power BI, se você não souber usar essas ferramentas no seu dia a dia para conseguir gerar os resultados que o seu gestor precisa, que a sua empresa precisa. E é aí que entra um profissional de alto valor. Um profissional de alto valor, ele possui algumas características muito específicas e muito importantes que, em conjunto, fazem com que esse profissional se destaque muito, com que ele seja muito bem visto, não só na empresa em que ele atua, mas também pelas outras pessoas e consiga, consequentemente, um alto destaque contínuo. O que caracteriza um profissional desse tipo? Então, um profissional de alto valor, ele tem quatro pilares essenciais. Sendo eles, o primeiro, a técnica. Sim, você precisa dominar a técnica, você precisa dominar a ferramenta. Hoje em dia, no mercado corporativo, você não faz praticamente nada sem saber Excel. No mercado corporativo, se você não souber Power BI, você vai ficar para trás em diversas oportunidades. Você vai ficar para trás em diversas situações. Então, a técnica, ela é, sim, extremamente importante. Tal qual a visão analítica. Um profissional analítico, um profissional que tem uma visão apurada, é um profissional que consegue gerar resultados, que consegue olhar para as situações que o cercam no dia a dia, para os problemas, para as demandas que ele tem, e consegue ter aquela visão apurada, aquela visão crítica, e consegue, a partir disso, olhar para pontos que outras pessoas não olhariam, e conseguem gerar resultados que apenas apertar o botão não será o suficiente. Então, você precisa também se preocupar e estar sempre atento e desenvolvendo continuamente a sua visão analítica. Você também precisa se atentar ao comportamento que você tem. E por comportamento, eu quero reforçar aqui o comportamento que você tem diante do seu trabalho. Então, você não precisa ser, eu sou proativo. Não adianta você dizer que é proativo se você não for, de fato, no dia a dia. Se você não tiver um comportamento de ir atrás das soluções, de ir atrás para solucionar as demandas. É isso que é esperado em um bom profissional. Um profissional medíocre, e por medíocre a gente fala mediano, que está na média, um profissional desses é um profissional que está ali, ele faz mais do mesmo, ele espera as demandas chegar para o seu colo, e aí sim ele vai atrás de resolver, e ponto, basta. Agora, um profissional de alto valor é um profissional que tem um comportamento de resolução de problemas, de ir atrás, de vai, de resolve, de faz, de não ficar com o corpo mole. Então, um profissional de alto valor precisa sim se atentar ao comportamento e também à postura que ele tem no mercado de trabalho, postura que ele tem frente a esses problemas, frente a dificuldades, frente a situações que vão sim ser adversas. Então, esse profissional, ele precisa ter esse pilar, esses quatro pilares. E esses quatro pilares, eles estão muito envoltos em algumas situações, como, por exemplo, você precisa entender o poder dos dados. Então, você precisa entender que os dados, as informações que a gente tem é o que nós temos no mercado corporativo atual de mais valioso. Se você souber analisar essas informações e souber gerar resultados, gerar informações relevantes com elas, você consegue estar 10, 15, 20 passos à frente de outros profissionais. Você também precisa entender que não adianta você querer ficar no básico. Um profissional que aprende duas, três funções no Excel e acha que isso já é o suficiente, porque, afinal de contas, ele já consegue resolver algumas situações ali no dia a dia dele. Acha que só saber tabela dinâmica é o suficiente? Você pode estar conseguindo resolver as suas demandas hoje, mas se você só ficar no básico, é apenas isso que você conseguirá fazer. Você precisa entender que um profissional de alto valor, um profissional que cresce sequencialmente, sabe aquele profissional que vive sendo promovido? Ele está em constante desenvolvimento. E eu vou te falar uma coisa, o desenvolvimento pode ser chato. Ai, Jenny, que saco, eu vou precisar ficar estudando o tempo inteiro? Primeiro, quando você tenta se desenvolver e foca em coisas que não dão resultados, aí realmente é um porre, né? É um porre porque você não vê resultado naquilo. Agora, quando você foca em um desenvolvimento que traz resultados para a sua carreira, que você vê o seu trabalho sendo destacado, que você se vê se tornando referência, e você se vê tendo realmente resultados tangíveis com isso, aí sim, meu amigo, minha amiga, o desenvolvimento, ele é extremamente prazeroso. Então, você precisa entender que o desenvolvimento de um profissional de alto valor, ele é, sim, constante. E, mais uma vez, não adianta apenas focar na ferramenta. Tem muita gente que acha que dominar Excel, dominar Power BI, SQL, ou qualquer outro conhecimento que seja, já será o suficiente, mas não, não adianta você saber utilizar o Excel como ninguém. conhecer as funções, as funcionalidades, você não entender as situações que isso se aplica no seu dia a dia. Então, eu quero que você entenda que um profissional de alto valor precisa, sim, pensar em outras características. E não se esqueça que essas são as características que mais se destacam, que mais prevalecem no mercado corporativo. Você pode, deve, inclusive, observar as pessoas ao seu redor, que crescem constantemente, que estão sempre sendo promovidas, aquelas profissionais, aqueles profissionais que todos ao redor olham e admiram. Esses profissionais, eles têm essas características muito fortes. Então, é muito importante que você faça isso. Inclusive, é por esse motivo que, dentro da Escola TAM, nós focamos tanto em aulas de desenvolvimento analítico, de comunicação, de desenvolvimento de postura. Se você já é nosso aluno, corre e aproveita todos esses conteúdos que nós temos lá dentro. Se você ainda não é e quiser desenvolver, além de ferramentas técnicas, também toda essa parte analítica, comportamental e de postura, dá uma olhada no link que está aqui na descrição e conheça como funciona a nossa Escola TAM. Já me conta aqui se você está nesse caminho de se tornar cada vez mais profissional de alto valor ou se você precisa sacudir para melhorar algum desses pontos. Um abraço e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto